Eu busquei pra ti assim, se eu te pisar errado, perdão, volta pra mim Eu te amo e vou lindar, pra todo mundo ouvir Você é meu desejo de me ver Sonho linda, tenho amor, é o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma pra você